E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KJ Center. No vídeo de hoje eu tô indo mostrar com vocês aqui um negócio bem legalzinho que eu achei na internet, eu achei bem interessante por ser uma coisa bem diferente, né? Isso que vocês tão vendo aqui, na verdade, os dois são a mesma coisa que um eu já deixei aberto pra facilitar aí, né? Que, o que que é isso? Isso aqui é um Demo Deck de Yu-Gi-Oh! KJ, o que que é um Demo Deck de Yu-Gi-Oh? Um Demo Deck de Yu-Gi-Oh! basicamente é um Mini Deck, tem 20 cartas aqui, é como se fosse meio deck aí, que as pessoas usam, tipo, em lojas, campeonatos, esse tipo de coisa, pra ensinar as pessoas a entrar no mundo de Yu-Gi-Oh! basicamente, né? É um deck bem basicão, realmente é um deck, tipo, só pra ensinar cada estratégiazinha de, tipo, invocação, invocação, tendo que sacrificar monstro, né? Ensinar a usar carta de magia, esses tipos de coisas assim, né? Então, basicamente, é um deckzinho bem básico, assim, só pra pessoa aprender a começar a jogar Yu-Gi-Oh! e fazer ela entrar no mundo, né? Eu acho que, se não me engano, eles dão esses decks de graça quando é em campeonato, não tenho certeza, mas eu acho que deve ser de graça, e, como eu falei, são 20 cartas e ele é bem simplesinho, né? Aqui eu tenho um fechado e o outro que eu tenho aberto aqui, infelizmente não aberto, eu perdi essa cartinha aqui de fora, que é uma carta azul, e eu não vou abrir porque eu quero manter um fechado aqui na coleção, né? Eu abri um só pra mostrar pra vocês em vídeo mesmo, né? Então aqui, Konami, aprenda os segredos de Yu-Gi-Oh! e torne-se um especialista. Os cards colecionáveis de Yu-Gi-Oh! formam jogos de estratégia, para o qual podem ser criados decks individuais que são usados em duelos usando cards que representam monstros, magros, poderosos e armadilhas prendentes. Depois de compreender os mecanismos básicos, você pode começar sua coleção de cards. Os decks iniciais vêm com uma lista de cards na caixa, de uma hora que você sabe exatamente o que elas contêm. Os decks estruturais geralmente contêm cards mais poderosos com efeitos avançados. Você pode trocar seus cards com seus amigos, Yu-Gi-Oh! e esse demo deck aqui é de 2014. Então, as cartinhas que vêm nele aqui, às vezes, diferem de outros demo decks de outras épocas aí, né? Só vou colocar minha câmera um pouquinho mais pra frente aqui, porque ela vai acabar caindo da mesa, né? Primeiro, é bem interessante você, tipo, na teoria, não sabe quais cartas que vêm, mas dentro vêm todas sempre as mesmas cartas, né? Tipo, todos os demo decks de 2014... Se eu não me engano, tem... Esse aqui é o demo deck 2, mas tem o demo deck 1 também, se eu não me engano. Mas todos os de 2014, vai vir as mesmas cartas. Se eu jogar aqui pra cima um pouquinho, deixa eu ver se consigo jogar... Vocês podem ver que a primeira carta aqui vai ser o soldado de pedra gigante, né? Tá escrito ali em cima, ó. Então, realmente... Deixa eu ver se consigo jogar de novo aqui. Eu tenho que borrar essa carta aqui da frente pra baixo aqui. Mas dá pra vocês verem ali que é o soldado de pedra gigante, tá escrito ali, né? A minha câmera ficou meio escura do nada aqui, de repente, não sei porquê. Realmente... Aí, voltou a ficar claro pra mim. Então, vocês podem ver, são as mesmas cartas que tem dentro, né? Esse vídeo foi um vídeo rápido, porque são só essas 20 cartas aqui que tem, Mas vamos mostrar aí pra vocês, né? Então, já expliquei como é que era, que funcionava o demo deck. Não sei se a gente já tem ainda o demo deck, mas vamos mostrar aí pra vocês. Esse aqui é o soldado de pedra gigante, né? Ele é uma carta normal aí. Ele tem 1.300 de ataque e 2.000 de defesas. Um guerreiro gigante feito de pedra. Um soco dessa criatura faz com que a terra estremeça. Essa é a carta que tinha no deck do Yugi, né? Caveira Invocada, que aqui no Brasil é conhecido como Rei Caveira. Ele tem 2.500 de ataque e 1.300 de defesa. Esse card deve ser considerado como um card arquidemônio. Um demônio com poderes das trevas para confundir o inimigo entre os monstros tipo demônio é um dos mais fortes, né? Esse negócio do Caveira Invocada, né? Na verdade, se não me engano, na carta em japonês chama demônio alguma coisa. Mas aí a 4Kids, quando veio trazer pro Brasil o Yugiô, trocou pra Caveira, né? Se não me engano, era como se fosse demônio invocado, rei demônio, uma coisa assim. E quando trouxeram, a 4Kids trouxe, né, pros Estados Unidos, eles trocaram pra Caveira. Porque eles não queriam colocar coisa religiosa nas cartas, né? Então por isso que aqui eles colocam que essa carta deve ser considerada um demônio, né? Não é besteira da época, mas fazer o que, né? Ladinho Gênio Místico da Lâmpada, se não me engano, essa carta aqui era do Kaiba. Ela tem 1.800 de ataque e 1.000 de defesa. O Gênio da Lâmpada que está sempre à disposição do seu mestre. Bem legalzinho aí, né? Touro Guerreiro. Como vocês podem ver, essas cartas são cartas bem clássicas, assim, né? Quem jogava Yu-Gi-Oh! lá nos anos 2000 e pouquinho, sabe que essas cartas aqui são cartas bem clássicas aí, né? Então aqui tem 1.700 de ataque e 1.000 de defesa. Um monstro tremendo com poder que destrói seus inimigos com o único golpe do seu machado. Se não me engano, essa carta era do Kaiba também. Baú de tesouros devorador de homem. Eu lembro que no meu deck tinha essa carta aqui. Ela tem 1.600 de ataque e 1.000 de defesa. Esse monstro disfarçado de baú de tesouros é conhecido por atacar aventureiros descuidados. Bem legalzinho aí também, né? Aqui tinha Overdrive, uma carta tipo máquina. Não lembro de quem que é essa carta. Realmente não me lembro. Ela tem 1.600 de ataque e 1.500 de defesa. Eu acho que é do Yu-Gi, mas eu não tenho certeza. Realmente não me lembro. Eu não me lembro. Eu acho que se não é, deve ser do GX aí, né? Um veículo blindado todo o terreno. Armado com uma metralhadora de artilharia pesada. 1.600 de ataque e 1.500 de defesa. Overdrive. Cavalheiro robótico. Não tenho nem ideia de quem com essa carta aqui. 1.600 de ataque e 1.600 de defesa. Comandante tipo máquina. Ele serve ao Rei Máquina. Ele é famoso pela forma como controla suas tropas. Guerreiro Diegrapher. Ele tem 1.700 de ataque e 1.600 de defesa. Um guerreiro que pode manipular dragões. Ninguém conhece seu misterioso passado. Pato Sônico. Tem 1.700 de ataque e 700 de defesa. Um pato que pode caminhar a velocidade do som. Por vezes, ele não consegue lidar com incrível ritmo e perde o controle. Pato Sônico aí, né? Lua do Mar Espacial. 1.700 de ataque e 1.000 de defesa. Uma Lua do Mar Espacial flutuando no universo. Diz que se fosse fluível, foi desenterrada em uma civilização antiga em Alphard 4. Aqui a gente tem Sparkman. O herói do elemento. 1.600 de ataque e 1.400 de defesa. Um herói do elemento e um guerreiro da luz. Que impunha... Nossa, não tô enxergando direito. Que impunha proficientemente vários tipos de armamento. A sua brilhante onda de relâmpagos corta o caminho dos vilões. Gilgarte. Tem 1.800 de ataque e 1.200 de defesa. Esse terror armadura de aço derruba seus inimigos com sua katana gigante. Aqui a gente tem o Nildora. Finalmente um monstro com efeito, né? Vocês podem ver que teve um monte de monstro. Pra finalmente ter um monstro de efeito. Que é pra ensinar o básico de monstro de efeito aqui, né? Quando esse card for destruído em batalha e enviado para o cemitério, eu escolho um monstro no campo e destruo o alvo. 1.200 de ataque e 1.800 de defesa. Aqui a gente tem o Giroide. Esse aqui é a carta do... Esqueci. É do Yoga OGSX lá do deck do menino cabelo. Esqueci o nome dele. É uma máquina e efeito, né? Uma vez por tudo, a gente card não pode ser destruída em batalha. 1.000 de ataque e 1.000 de defesa. Aí aqui começam as cartas de magia, né? Antes de ir pras cartas de magia, eu vou mostrar pra vocês aqui. Vocês podem perceber que todas as cartas são nível 4 pra menos, né? A única carta aqui que ela é nível... Que ela é nível acima de 4, se não me engano, é o Rei Caveira, né? O Caveira Invocada. Que é... Só tem uma carta que é nesse nível acima pra você aprender a fazer o sacrifício de dois monstros e poder jogar ela. Basicamente é isso. Como eu falei, isso aqui é um deckzinho pra você aprender as mecânicas básicas, assim, né? Se não me engano, nos mais novos, eles colocam um monstro XYZ... É... 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 Dos Axel, né? Se não me engano, nos mais novos aí, eles têm... Esses deckzinhos têm as invocações mais novas aí, né? Então, pra você meio que aprender, né? Então aqui, Esmagar com Escudo. É uma carta de magia. Escolheu um monstro em poção de defesa no campo e destruiu o alvo. Essa aqui é uma carta de magia normal, como vocês podem ver, né? Aqui tem mais uma carta de magia normal. Escolhe um monstro com face pra cima que o seu oponente controla. Destrói o alvo e depois o seu oponente ganha mil pontos de vida. Rouba almas. Aqui mais uma carta de magia normal. Ventes turbulentos. Escolheu um monstro com a face pra cima que você controla. Ele ganha mil de ataque e defesa até a sua próxima fase de apoio. Engraçado, né? Não veio nenhuma de magia contínua, esse tipo de coisa. Armadura Sakuretsu. Quando o monstro do seu oponente declara um ataque, escolhe um monstro atacante e destrói o alvo. Bem legal. Outra carta de magia aqui. É o Rugido Ameaçador. Seu oponente não pode declarar ataque antes de turno. Legalzinho também, né? E por último, uma carta de magia normal. Uma carta de magia normal aqui chamada Inspiração. Escolhe um monstro com face pra cima que você controla. E ele ganha 700 de ataque até o final de turno. Eu achei que ia ter cartas de armadilha com armadilha contínua. Uma coisa instantânea. Porque, sei lá, se for um deck pra você meio que aprender a jogar. Eu acho que deveria ter todas as mecânicas aí pra você aprender tudo, né? Então, realmente eu achei que teria aí. Deixa eu só colocar assim porque as cartas ficam na ordem de novo, né? E beleza. Achei bem legal. Realmente é uma coisa... É meio difícil de se achar hoje em dia esses demo decks aí. Eu não sei se eles fazem isso ainda hoje em dia. Eu acho que quando eles criaram meio que o Speed Duel aí, né? Os decks de Speed Duel. Meio que foi pra começar a ensinar as pessoas a entrarem nesse mundo, né? Antigamente não tinha meio como as pessoas jogarem. Aí eles criaram o jogo Duel Links aí. As pessoas meio que aprendem o basicão de Yu-Gi-Oh, né? Então eu não sei se eles fazem ainda demo decks hoje em dia. Como eu falei, isso aqui é de 2014. Ele já tem uns anos aí, né? Então, realmente é bem antiguinho. Eu achei uma coisa legal, interessante. Eu achei uma coisa bem diferente pra mostrar aí no canal também pra vocês, né? Mas, no mais, é isso aí, pessoal. Esse vídeo ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal se vocês ainda não foram inscritos. Lembrando que quase todo dia tem vídeo novo aí, né? Então, dessa forcinha pra gente, se inscreve aí no canal. A gente já tá com quase 31 mil inscritos. Pelo menos até o momento que eu tô fazendo esse vídeo, a gente já tá com quase 31 mil inscritos. Então, continuem dando essa forcinha aí, né? A gente tentando chegar nos 50 mil aí. Não sei se a gente consegue chegar até o final do ano, mas quem sabe aí, né? Então, no mais, é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. E falou! E aí E aí